Veja só essas imagens feitas pela nossa equipe do Cadeia Neles que estava lá no momento do fato. A confusão foi no bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá. Tudo por conta de um veículo e envolveu tio, primo, sobrinho e enteado. Nós conversamos com um dos envolvidos nessa confusão e veja só o que ele disse. O meu sobrinho tirou um carro no nome dele, pra mim. Pra mim, passar pro meu enteado que estava há dois anos desempregado, sem condições de trabalhar com o nome dele sujo. Peguei e passei o carro pra ele, mas só que você tem que pagar certinho as parcelas. Do mesmo jeito que eu peguei, o que eu paguei, vou passar pra você. E aí depois, na hora que você equilibrar, você me paga o que eu paguei de entrada. Beleza? E eu sei a suma as parcelas. Não, beleza. O carro zero. Foi dia 25 de janeiro que eu passei esse carro pra ele. Aí ele pegou o carro e aí estava trabalhando com o carro. Agora, um mês e pouco, dois meses atrás, aconteceu um imprevisto com ele. O carro está com mais de 4 mil de multa. Aí eu chamei ele hoje pra gente conversar. Falei, não, rapaz, não pode, não tem condições desse jeito. Você devolve o carro pra gente, a gente assume e pronto. E acabou o problema, por causa que não tem condições. Aí ele ligou pro irmão dele, o irmão dele foi lá na obra. Eu estava no serviço, o irmão dele foi lá na obra. Bravo lá, querendo brigar. Eu falei, não, cara, ninguém quer briga, não. Foi, vai embora. Foi, 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 Rodrigo. Eu liguei pra ele, falei, Rodrigo, você vai lá em casa, 6 horas, conversa. Eu, você e tua mãe lá. Eu, você e tua mãe lá pra poder resolver o problema. E aí, quando ele chega lá, chega com o japonês de novo. E o japonês já chegou brabo, gritando lá, dando um de bom lá e tal, querendo brigar e tal. Aí eu falei, não, aqui não, meu filho. Peguei e fechei o portão. Quando eu fechei o portão, ele pegou, entrou no caminhonete vazado, foi lá e chamou a polícia. O problema é que o sobrinho, que tinha feito, então, o financiamento desse carro, queria o veículo de volta. E o tio, que teria assumido as parcelas do carro, tinha passado, então, o veículo para o enteado, que usava ele para poder fazer algumas corridas por aplicativo. No momento da confusão, então, a polícia percebeu que nessa cobrança, ambos estavam armados. Uma arma estava comigo, por causa que ele chegou brabo e ele acostumado a bater nos outros direto. E poucos dias atrás, ele bateu no condomínio dele lá. E aí eu falei, ele vai bater em mim, eu não aguento correr. E eu tenho essa arma já há mais de 10 anos. Estou errado, por causa que a arma não tinha porte. Entendeu? Não era documentada. Então, estou errado. Mas a arma era minha. Aí eu estava dentro da minha casa, eu tinha que me defender. Entendeu? Aí ele foi, veio com a polícia e pronto. Aí ele pegou uma outra arma e entregou para a polícia. E agora ele está acusando o menino ali da arma. Mas ele que pegou essa arma e entregou para a polícia. Não sei de onde que ele tirou. Uma dessas armas é sua? É, é uma minha. É minha. E a outra, ele confirma que é dele? Hã? E a outra? Ele confirma que é dele? Eu não sei de quem que é. O japonês que entregou para a polícia, eu não sei. Na confusão, a polícia foi chamada e conseguiu apreender os dois revólveres que estavam sendo usados pelos envolvidos. A situação aí foi oriunda de um desacordo comercial. Um veículo Mobi foi retirado pelo Joilson, que é sobrinho do Francisco. E o Joilson cedeu esse automóvel para o Francisco, que o Francisco cedeu para o enteado dele. Aí ele estava trabalhando como motriz de aplicativo e pagando as parcelas do veículo, que era para assumir as parcelas do veículo. Porém, estava tendo muita multa, já tinha quase 5 mil reais de multa. Aí a confusão foi por causa dessas multas. Aí na data de hoje, o Joilson com o Nivaldo foram na casa do Francisco para retomar o veículo, pegar o veículo de volta. E foram armados. E o Francisco, acho que já sabendo a situação, já precaveu e estava armado também. Aí o Robson, que é enteado do Francisco, chegou pelo local, viu um dos cidadãos armados, saiu, foi até o próximo Mercado Paulista e ligou via 190, ligou no CIOSP, solicitando a guarnição. Então, como nós já estávamos ali perto, chegamos rápido e surpreendemos os três. O Nivaldo dispensou a arma e o Francisco estava com a arma na cintura. Aí foi abordado, foi algemado e recuperado, apreendido essas duas armas. Agora, sargento, se a polícia não chega, poderia ter dado uma tragédia ali, né? Provavelmente, porque a situação deveria estar tensa, porque os dois cidadãos foram cobrar o carro armado. E o Francisco, já sabendo que eles estavam violentos, estava armado também. Então, ali, provavelmente, se a guarnição não chegasse no momento, poderia haver uma troca de tiro e até mortes pelo local. E tinha mais pessoas, tinha a esposa de ambos que estavam lá, tinha mais umas três pessoas no local. Então, poderia ter mais de uma morte, poderia ter várias mortes no local. E agora, sargento, o que acontece? Vai ser lavrado o boletim de ocorrência e os três vão ser entregues ao delegado de plantonista para dar encaminhamento à situação. Alguns deles têm passagem pela polícia? Ainda não foram checados, vai ser checado agora, no momento que for confeccionado o boletim de ocorrência. E vai ser checado as armas também, ver se tem o proprietário, pode ser de alguma empresa de valores ou de polícia, de alguma polícia. Vamos fazer essa checagem agora para verificar a situação da arma. Com imagens de João Páscoa e apoio técnico de Alessandro, Semi Amauade, para o Cadeia Neles. Alessandro, Semi Amauade